Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no nosso canal, viu? E hoje eu vou estar gravando Rotina Capilar Vou estar cuidando do meu cabelo, gente, porque faz um tempinho que eu não cuido dele E ele está precisando, porque olha isso aqui, gente, ele está o caco E vou estar testando também os produtinhos que eu comprei recentemente Junto com vocês para ver se vale a pena comprar, se os produtos são bons mesmo E é isso, então deixa bastante like aqui para mim, tá bom? Se inscreva também se você ainda é inscrito E vão lá me acompanhar também no Instagram, vou deixar passando por aqui E é isso, vambora para o vídeo E é isso, meus amores, bora começar com as gravações por aqui Então, eu coloquei lá no meu Instagram uma enquete Para vocês escolherem qual produtinho que eu ia estar usando hoje E vocês escolheram esse kit aqui, que foi o kit vencedor, né, gente? Que são esses produtos aqui da Dabelle, de caixas, que eu vou estar usando pela primeira vez E o outro produtinho que eu coloquei lá, podem ficar tranquilas Que quando eu for testar, usar, eu vou gravar para vocês, tá bom? E, gente, eu comprei basicamente o que eu uso no meu cabelo, né? Que é o shampoo, o condicionador, o creme de pentear e a máscara de tratamento Mas eu vi que nessa caixa que veio o shampoo e o condicionador Tem outros produtinhos dessa linha aqui também Que são, né, o tônico, o ativador de cachos e a gelatina, né? E também esse produto aqui que serve para você usar com humectação ou também pré-shampoo Então, gente, coloquei os produtos aqui em cima da penteadeira Para vocês conseguirem visualizar melhor Então, esses produtos servem para cabelos cacheados e para cabelos crespos Essa linha tem óleo de oliva e também tem gel de babosa E vai ser a primeira vez que eu vou usar algo que tenha babosa no meu cabelo Então, bora ver como ele vai ficar E aqui na embalagem do shampoo, né, gente? Tá falando assim, que ele limpa sem agredir E deixa, né, os cachos soltos e com leve balanço Quem não gosta? E a babosa, gente, ela é rica em nutrientes com alto poder de hidratação E aqui, gente, na máscara, tá dizendo, né, que é uma máscara de hidratação E que ela nutre e define os cachos É uma humectação potente, sabe? E o bom, né, dos cremes de pentear da Dabelly Que tem proteção térmica Então, para quem seca o cabelo com difusor Já ajuda, né, para você não ter que passar um protetor térmico antes no cabelo Porque o creme de pentear já vem em si, né E aqui está falando que modela e ativa os cachos Definição poderosa, gente Então, bora ver se é isso mesmo na hora que eu for pentear o meu cabelo Finalizar, né, eu quero saber como o meu cabelo vai ficar Estou curiosa para ver Comecei molhando o meu cabelo, né E essa vez eu não passei para shampoo Depois eu vim com o shampoo, gente E ele é muito cheiroso Vocês tinham que ver o cheirinho que estava no banheiro essa hora, gente Nossa senhora E esse shampoo faz bastante espuma, gente De verdade Eu até fiz uma brincadeirinha aí com vocês, né As minhas bobagens que eu sempre faço E eu fiquei chocada Depois eu fui tirar o shampoo E deixei ele escorrer, né, para o comprimento Para poder limpar Porque eu só aplico na raiz E eu apliquei shampoo apenas duas vezes, tá bom Sempre faço isso para limpar bem o couro cabeludo Depois eu vim com a máscara de tratamento E essa máscara repõe os nutrientes Hidrata e também ativa a curvatura dos fios Fui aplicando o produtinho Depois eu fui dividindo meu cabelo em mechas E fui enluvando, né Quis dar uma atenção maior para o meu cabelo Por conta que faz muito tempo que eu não cuido dele Não hidrato Então eu fui fazendo isso daí, né Para o produtinho penetrar bem nos fios Logo depois eu fiz um coque, né E deixei o produtinho agir por 3 minutos Como pede na embalagem Depois eu voltei, né Para poder tirar a máscara Com água gelada, tá bom Estava sofrendo aí, gente E cara, que máscara boa Você consegue sentir, cara O seu cabelo sedoso De verdade Ela desmaiou o meu cabelo Até mostrei para vocês aí Eu sei que ele está molhado Mas eu sei quando meu cabelo Está hidratado Depois eu vim com um condicionador E esse condicionador promete Facilitar no desembaraço E também deixa os cabelos mais maleáveis E, gente Muito cheiroso também E o cheirinho é maravilhoso também Do condicionador Gostei muito Aí eu fui aplicando no cabelo, né Somente no comprimento Depois eu tirei o condicionador E meu cabelo ficou ainda mais sedoso De verdade Eu já tinha visto o resultado Quando eu tirei a máscara De tratamento do meu cabelo Mas parece que quando eu usei o condicionador Meu cabelo desmaiou mais ainda Eu amei Voltei aqui, gente Com o cabelo limpo E agora Antes de eu finalizar meu cabelo Eu vou falar já com vocês O que eu achei Sobre os produtinhos que eu usei agora Então, sobre o shampoo, gente Eu amei de verdade Eu achei que eu não ia gostar, né Por conta Que é um shampoo Que tem babosa e tudo mais, né Bobagem minha Mas eu senti que ele limpou Bem meu couro cabeludo, sabe E é um shampoo bem cheiroso E o cheirinho dele ficou no meu cabelo, sabe E também ele faz bastante espuma Vocês acompanharam aí, né Porque eu mostrei pra vocês Mas faz espuma, viu E a máscara também é muito boa, gente Derrete o cabelo Meu cabelo tava molhado, né Quando eu fiz aquele estante pra vocês assim, sabe Mas quando eu tirei ela Meu cabelo fez isso aqui, ó Vuct Desmaiou mesmo, literalmente E dá pra sentir que ele tá bem hidratado E olha porque ele tá molhado, né Porque ele tá bem macio Imagine só quando ele estiver seco E o condicionador, gente Ele sela as cutículas do fio Por isso que a gente tem que aplicar Depois da máscara, viu Como eu fiz e expliquei pra vocês E a textura, gente Do condicionador é muito boa É um condicionador bem denso, né Aquele condicionador aguado, sabe E logo quando eu apliquei O condicionador no meu cabelo Eu já senti Sabe quando você aplica um produto E você já consegue sentir que ele é bom? Então, porque tem uns que eu uso, gente Quando eu já aplico assim Eu já vejo Que não vale nada, sabe Mas esse condicionador Eu também gostei, viu Deixou meu cabelo super macio De verdade Por isso que tava até escrito na embalagem Que ele ajuda também a desembarassar, né E a Tayane aqui, né Sempre fica falando Quando testa produtos Que eles sempre são bons, né Graças a Deus Porque eu acho que eu nunca comprei um produto Que seja ruim, sabe Por conta que eu sou muito verdadeira, né Quando eu gosto, eu gosto Quando eu não gosto, eu não gosto Então se eu falei que eu gostei É porque é bom mesmo Vale a pena E esses produtos são bem baratos, viu E agora eu vou finalizar meu cabelo E vou usar, né O creme de pentear E no final do vídeo Eu vou falar o que eu achei E vou mostrar como meu cabelo ficou também Mas pra falar a verdade Eu gostei desse kit todo Que eu usei no banho Tá tudo aprovado E agora, né Bora aplicar o creme de pentear Bora ver a textura dele Como que é Olha, gente A textura dele Ele é bem denso Não é um creme muito ralo Sabe por que? Ele não tá nem escorrendo Vocês estão vendo E dá pra ver também Que ele é um creme Bem emoliente, né Que você consegue espalhar Com facilidade Porque tem aqueles cremes Denso Que você não consegue Aplicar direito no cabelo Por conta que Ele é bem consistente Então você fica passando Várias vezes Pra É... Pro creme, né Pegar em todos os fios Vocês entenderam, né? E é bom que eu consiga Aplicar numa boa parte Do meu cabelo Já, entendeu? Por ele ser assim E o cheirinho é maravilhoso, né Gente A linha toda tem um cheiro Muito bom Tem gente que comprou, né Aquela outra linha Que eu indiquei pra vocês Da da Belly Que é o abacate nutritivo E não gostou muito do cheiro Por conta dos óleos que tem, né O blend de óleos que tem Aqueles produtos Mas eu gostei do cheiro deles, sabe E esse aqui é bem suave mesmo, sabe Tem um cheirinho muito bom Todos os produtos E a minha irmã Tá aqui comigo, né E ela tá falando que é muito cheirosa Fala, Thaís Eu achei Prefiro esse do que o outro É? Eu sei que quando você tava lá no banheiro Tava na sala Tava sentindo cheiro Nossa, sério Vocês escutaram? Então, gente Tô aqui passando bastante creme mesmo Que vocês sabem, né Que eu passo a creme no cabelo E já tô sentindo também Meu cabelo mais macio Mais do que ele já estava, né E nossa senhora Gostei, viu? E agora, né Eu vou começar a finalizar Aí eu divido meu cabelo em meche E eu peguei uma mecha bem fina Por conta do pente Que ele é bem pequeno Assim, ó Eu vou prender esse restante E vocês vão acompanhando aí Porque vocês já sabem Como eu faço a minha finalização Aí eu venho com mais creme Aí, ó O pente que eu vou usar é esse E venho fazendo assim Pra ajeitar, né Os fios E depois eu venho finalizando Gente, então Acabei de finalizar meu cabelo Olha só Tá bem definido E agora é só esperar secar, né Pra eu poder mostrar o resultado pra vocês E falar o que eu achei Do creme de pentear E até daqui a pouquinho Tchau 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 Demorei, mas voltei gente Porque demorou um pouquinho Pro meu cabelo secar Por conta que eu não sequei ele com difusor Deixei ele secar naturalmente mesmo E o tempo da minha cidade Não tá nada legal Gente, olha isso daqui, gente Vocês estão vendo A definição desse cabelo Como que tá Tá perfeito E uma coisa que eu quero falar com vocês Ele tá muito macio Muito mesmo E muito sedoso E cara Eu amei E também, né Tá muito brilhoso Vocês estão vendo, né O brilho que esse cabelo tá, né Por conta que Esses produtinhos Também tem óleo de oliva, né E nossa senhora Deixou meu cabelo muito brilhoso E gente No creme de pentear, né Fala que modela E ativa os cachos E realmente ativa Porque olha isso daqui, gente Tá bem definido o meu cabelo Ativou mesmo Porque nossa senhora Eu amei Olha só Esses cachinhos Como ficaram E olha só Como é que ficou As pontinhas do meu cabelo, gente Olha só Esses cachinhos E eu amei Esses produtinhos Que eu usei hoje No meu cabelo Inclusive Esse creme de pentear também Porque meu cabelo Ficou maravilhoso Ficou muito definido Realmente Tudo que A embalagem, né Fala sobre o produto É verdade, né Não é golpe E é isso, meus amores Vou ficando por aqui também Comenta aqui nos comentários Se vocês gostaram do vídeo Se vocês já usaram Esses produtinhos Ou se vocês vão comprar Pra testar Que eu quero saber, viu E eu já falei com vocês Sobre os produtos Que eu usei, né No banho Que foi o shampoo Condicionador E a máscara E agora eu só falei mesmo Do creme de pentear E tá aprovadíssimo Porque nossa senhora O creme de pentear é bom, viu E é isso Deixa bastante like Aqui pra mim, tá bom Se inscreva também Se você não é inscrito E vão me acompanhar também No Instagram Vou deixar passando por aqui E é isso Até o próximo vídeo Beijos Tchau, tchau